Fala, meu povo! Grande abraço a todos! Professor Marcelo Moraes. Tudo, absolutamente tudo que você faça nessa vida, não importa a atividade, não importa o tipo de comércio que você tem, vamos supor, se você tem um restaurante, uma sorveteria, uma pastelaria, uma loja de ferragem, material de construção, não importa o que você faça. Tem como gerar dinheiro com cards professormarcelomoraes.org Não importa o serviço que você preste, ou até mesmo se serviço nenhum você preste. Vamos supor, você tem uma instituição de caridade, você tem uma instituição filantrópica, algo que eu nem concordo muito, que eu acho que a gente está inserido dentro de um contexto capitalista, e a gente tem que aproveitar essa oportunidade de poder fazer. O método que eu criei é um método com base em matemática, é um método matemático, ou seja, a matemática é inquestionável. 1 mais 1 vai ser o quê? 2. 2 mais 2 vai ser o quê? 4. Baseado também em um algoritmo. O que é um algoritmo, professor? O algoritmo é um conjunto de instruções, que se você seguir aquelas instruções no passo a passo, você tem a solução de um problema. Entendido? O algoritmo trabalha assim. Está vendo o desenho aqui atrás? Aqui eu tenho um desenho, olha a setinha descendo. Aí depois você vem para cá. Aí depois você vem para cá. Aqui. Depois você vem para cá. Você vai seguindo. O algoritmo é um passo a passo. É tipo assim, faça isso, depois que você fizer isso, faça aquilo, depois que você fizer aquilo, você faça aquilo outro. Entendeu? Passo 1, passo 2, passo 3, passo A, passo B, passo C. É um passo a passo que você segue para executar uma tarefa. O algoritmo tem se tornado cada vez mais necessário no mundo, quando você tem pessoas que não têm condições de tomada de decisão. Se você não fala, faça assim, 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 as pessoas não conseguem fazer. Então eu criei um algoritmo que permite a você gerar dinheiro e renda com esse produto meu, que são os cards de curso. Só quem sabe gerar dinheiro com cards de curso na face da terra sou eu. porque só eu sei como isso funciona. O método também é meu. É protegido por direitos autorais e propriedade intelectual. Então no planeta Terra só existe uma pessoa que sabe fazer isso, que sou eu. E eu vou ensinar outras pessoas a executarem essa tarefa. Mesmo quando essas pessoas aprenderem a executar a tarefa, elas ainda vão depender do professor Marcelo Moraes para sempre, porque o produto é meu. O que eu vou ensinar você a fazer depende de algo que me pertence por direito, por propriedade intelectual e por direito autoral. Entenderam isso? Então é perfeitamente possível você gerar dinheiro e renda através dos meus sistemas de card. Perfeitamente possível. É um algoritmo que eu criei que permite a você gerar dinheiro e renda. A garganta falhou, galera. Ontem eu fiquei até de madrugada gravando um vídeo, postando aula, chega uma hora que ela falha. Então se você quer aprender esse método, o primeiro passo é você entrar no grupo do WhatsApp ali em cima. Esse método é exclusivo para a minha cidade, Araruama, Rio de Janeiro. Somente pessoas da cidade de Araruama, Rio de Janeiro, podem participar desse meu método para geração de dinheiro e renda. Professor, o que eu vou aprender? Eu vou ensinar para você a gerar R$100 em uma hora com o sistema de indicação de card de discurso meu. Eu vou te capacitar para gerar R$1.000 por semana se você fizer as tarefas que eu vou determinar para você. O que você tem que fazer? Entrar no grupo que está ali em cima. Está vendo? E clica aqui para fazer a sua inscrição. Entrar no grupo. Ou caso o grupo esteja cheio, me chamar no WhatsApp, esse que está aqui embaixo. Para me dar o passo a passo para você. Para você fazer geração de renda com base nos meus produtos da minha empresa. Os cards de curso do professor marcelo morais.org Exemplo, é possível alguém ganhar dinheiro limpando as praias da lagoa? O que é isso, professor? Isso, eu tenho um card que é esse, não, não é esse não, esse aqui é o card 7. Deixa eu achar o card 8. O card 8 está aqui, peraí, rapidinho. O card 8 está aqui. É possível, professor, alguém ganhar dinheiro ajudando a limpar as lagoas do entorno da laguna de Araroma? Sim, eu tenho esse aqui. O card número 8. Professor, é possível alguém ganhar dinheiro ajudando o senhor a dar aula para as crianças na rua? Sim, esse card é o card 7. Você coleciona esses cards e você ajuda a minha empresa a patrocinar esses projetos. Tá ok, galera? Estou muito feliz com a repercussão, com a divulgação que está sendo feita. Dentro do Facebook, Instagram, YouTube, de ontem para hoje, foram 500 pessoas que acessaram a nossa página desse nosso novo projeto. Valeu, galera. Deixa eu parar um pouquinho para tomar uma água e a garganta falhou mesmo de vez.